Botafogo e River Plate, um clássico do futebol sul-americano. Oh, faltou o hino da Argentina. Ha, brincadeirinha, esse aí é o River Plate de Carmópolis, Sergipe. E contra os hermanos arretados, Joel Santana não pôde trabalhar à beira do campo. Expulso na última rodada do Brasileirão, o treinador alvinegro estava suspenso. O time está bem treinado, o Joel já passou tudo que tinha que passar na pré-leção. Vou só fazer a informação dele e chegar aos atletas. É, mas no mínimo houve um ruído nessa comunicação. No primeiro tempo, o time jogou mal e não conseguiu furar a retranca adversária. Mas o panorama seria ainda pior na segunda etapa. E quase acontece o gol do River. Pertinho do ângulo do gol do Jefferson. Sai do lado pela esquerda, o River Plate passa na frente, é bom. Olha a chegada, cruzamento, a chance do Bebeto Oliveira, tocou. Gol! Bebeto Oliveira lançado na área. Bateu no canto do Jefferson. Sai o gol do River Plate aqui em Aracaju.